Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, pior acontece, Ana Paula surta com a volta de Nadja Pessoa em A Fazenda, Ana Paula surta com a volta de Nadja Pessoa em A Fazenda como já era previsto, Sandro Pedroso foi eliminado de A Fazenda e Nadja Pessoa permaneceu no reality show da Record quem não gostou disso foi Ana Paula Renaut, Nadja chegou na sede alfinetando e comemorando Eu Não Vou Embora na ocasião, Ana Paula ficou em dignidade, ainda mais ao ver Fernanda Lacerda feliz com a volta da peoa quem tá rindo com ela vai cair um a um, surtou a SBBB, que logo em seguida, partiu para o confronto com a mendigata depois, Ana Paula foi tirar satisfação com a rival, que questionou a SBBB sobre o motivo pelo qual o povo a deixou voltar porque o Sandro é uma múmia, respondeu Ana Paula, se você tivesse tão certa, eu não teria voltado humildade não tem, zero humildade, rebateu Nadja depois, Ana Paula chorou e foi consolada pelo amigo Aloysio Chulapa Com 67,10% dos votos, Nadja Pessoa conquistou a preferência do público e continua na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais E aí, o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado